O maior problema que eu acho que tem nas empresas privadas é a estrutura, o padrão de organização que pertenece à época da Revolução Industrial. Segundo o contexto, é o paradigma e a consciência de três séculos atrás. Isso tem muitos efeitos ou muitos síntomas, que é um tipo de empresa que não gera confiança do público massivo, do público, da gente, das sociedades. As sociedades não percebem as empresas, em geral, como empresas que cuidam das pessoas. A raiz profunda disso tem que ver com a maneira que as empresas foram pensadas, concebidas, e a consequência dessa maneira é uma cultura que não permite as pessoas das empresas ser parte dos futuros compartilhados com as sociedades e ser parte da situação ecosistêmica de todo o mundo. E por isso as pessoas têm que ir à origem, à raiz, mudar a raiz, e assim construir uma nova alternativa empresarial, que são essas empresas que se concibem, se autoconcibem, não só para vender produtos ou serviços, mas ao mesmo tempo resolver problemas das pessoas e do ecossistema. Não, 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 não.